Fala galera, vamos para mais um episódio da nossa saga, quem tem o melhor preço, Brasil ou Paraguai? Enfim, hoje a gente vai falar sobre um carro bem popular no Brasil, que foi um carro muito vendido, que foi o Chevrolet Onix. O Chevrolet Onix, enquanto isso, no Brasil, ele está saindo por R$ 115.990, e esse é ano 2023. Enquanto isso, no Paraguai, o mesmo carro, porém, ano 2024, ele sai por apenas R$ 18.500. Diferença de preço, né? Então, deixe nos comentários aí se você gostou do vídeo.